O mês de julho até pode ser de descanso e férias para alguns, mas politicamente foi extremamente editado. Vamos relembrar juntos os momentos mais marcantes desse mês? No final do mês de junho, a Polícia Federal anunciou que suspenderia as emissões dos passaportes, inclusive para as pessoas que já haviam pago sua taxa. O motivo para tal suspensão seria a falta de repasse de dinheiro público para essa atividade. Com os diversos relatos de famílias perdendo viagens, a pressão da própria Polícia Federal e a necessidade de mostrar a imagem de um país economicamente estável, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional liberou 102 milhões de reais para que a impressão dos passaportes voltasse a acontecer. No âmbito da política internacional, aconteceu o encontro anual do G20, que corresponde às 19 maiores economias do globo, mais o bloco da União Europeia. Devido à crise política interna, Temer confirmou sua presença no evento tardiamente e não conseguiu agendar encontros bilaterais com os outros presidentes, algo que não ocorria desde 2009. No entanto, sua ausência nos últimos dias do evento, quando as reuniões bilaterais deveriam acontecer, não foi tão notada. O foco estava na primeira reunião oficial entre os presidentes Trump, dos Estados Unidos, e Putin, da Rússia. Um acontecimento desse mês que não podemos deixar de lembrar foi a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente foi condenado a nove anos e meio de prisão no julgamento sobre a aquisição do triplex de Guarujá. Os advogados de Lula ainda estão recorrendo à decisão. Enquanto isso, foi proposta uma emenda parlamentar na Comissão de Reforma Política para impedir a prisão de candidatos nos oito meses que antecedem as eleições. A proposta foi apelidada de emenda Lula, mas já foi retirada do texto final da reforma. Continuando a tratar de condenações, em julho, auditores fiscais e empresários foram presos em São Paulo pela Operação Zelotes, que ocorre desde 2015. A operação tem revelado compras de votos no Conselho de Administração de Recursos Fiscais, ou CARF, que é um órgão do Ministério da Fazenda que julga casos de multas, impostos e penalidades gerais aplicadas pela Receita Federal a pessoas ou empresas. A história das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e das tentativas de diálogo com o governo colombiano é longa. No entanto, somente em 2016, as duas partes chegaram em um acordo de paz, mediado por Cuba. No acordo, estava previsto o desarmamento total das Farc. O que aconteceu de 7 de julho a 1º de agosto, quando o grupo entregou suas armas à ONU. Na Venezuela, a crise política e econômica continua. Relatos de conflito e violência entre governo e oposição são frequentes. No dia 30 de julho, somente 41% da população venezuelana compareceu à Assembleia Constituinte para aprovar a nova Constituição proposta por Nicolás Maduro, o atual presidente. Esses foram alguns dos momentos mais marcantes desse mês que passou. E você, lembrou de outros? Deixe aqui nos comentários.